E para finalizar a fase de grupos do Campeonato Europa-Alemanha 2024, estamos aqui para falar das quatro seleções que compõem este grupo. Vamos olhar para a qualificação dessas seleções, olhar para os plantéis e também dar a nossa predict quais as duas equipas que vão passar à próxima fase. Já sabem, subscrevam o canal que é muito importante, aquele likezinho para dar o engajamento deste Campeonato Europa. Na descrição tem todos os links para as redes sociais da Academia das Apostas e na caixa de comentários podem escrever quais as seleções que vão passar à próxima fase. Aproveito para vos informar quem estiver a ver este vídeo que na próxima quinta-feira, já esta semana, quinta-feira vamos ter um podcast, vamos fazer a antevisão do Campeonato Europa, já sabem, aqui no canal no YouTube e também em simultâneo com o espaço onde nós na Academia fazemos os acompanhamentos ao vivo dos jogos e depois na sexta-feira vamos estar com o Alemanha-Escócia, que será o primeiro jogo inaugural deste Campeonato Europa. Portanto, já sabem, quinta-feira temos então o podcast, vamos fazer a antevisão do Campeonato Europa, mas estamos aqui hoje para falar sobre o Grupo F AcademiaDasApostas.com, portanto, o site onde vocês podem chegar lá, registarem-se no site e absorver toda a informação que a Academia das Apostas nos traz. Portanto, o endereço AcademiaDasApostas.com, vão também ter acesso aqui à página do Campeonato da Europa. Hoje vamos falar do Grupo F e que, neste grupo, temos a nossa seleção portuguesa e, por acaso, a falar hoje de Portugal é após o jogo que Portugal fez em Aveiro e que ganhou por três bolas a zero a República da Irlanda. Portanto, temos aqui alguma informação de última hora, antes ou depois do jogo da seleção. Portugal está no Grupo F, juntamente com Geórgia, Turquia e Chequia. E olhando para estas quatro equipas, vamos começar por falar da equipa da Geórgia e como é que foi esta qualificação da Geórgia. Portanto, as quatro seleções em termos de qualificação, a Geórgia ficou no Grupo A, portanto, a seleção da Geórgia ficou na quarta posição com apenas oito pontos em oito jogos. Geórgia que teve adversários como a Espanha, a Escócia e a Noruega. Curiosamente, a Geórgia, a ficar na quarta posição, não tinha direito ao acesso aos playoffs, mas a prestação que teve na Liga das Nações acaba por entrar ou ter uma oportunidade de estar nos playoffs. Portanto, através da Liga das Nações, a Geórgia consegue ir a um playoff. Playoff em que a Geórgia defrontou no primeiro jogo o Luxemburgo e eu creio que a Geórgia, neste playoff, eu creio que jogou sempre em casa, se não estou em erro. A Geórgia que vence 2-1 o Luxemburgo e depois, naquele jogo frente à Grécia, a Geórgia, na marcação de grandes penalidades, consegue, então, o apuramento para o Campeonato da Europa. É histórico. A Geórgia, com muitas dificuldades no grupo de qualificação, faz dois jogos para o playoff e consegue estar no Campeonato da Europa. Geórgia num grupo bastante equilibrado. Creio que a Geórgia será, teoricamente, a equipa mais fraca. Olhando para a seleção da Geórgia, há poucos jogadores que nós conhecemos, mas há aqui dois jogadores que eu acho que vocês estão inteiramente no conhecimento daquilo que é, primeiro, o guarda-redes, Mamar Dashvili, o guarda-redes do Valência. Vocês podem ver que o valor de mercado é diferente dos restantes jogadores, portanto, o guarda-redes do Valência é uma das grandes figuras. Depois, há aqui jogadores que eu acho que vocês podem conhecer, e eu nem tanto, e há aqui um jogador que, claramente, vocês conhecem, que é o do Nápoles, o extremo, o Kevicha, e depois é o Kbaratschiela. Acho que é Kbaratschiela. Pronto, é muito difícil. Eu trato sempre o extremo como o Kevicha. É mais fácil o extremo do Nápoles ter aqui também um valor que nada se compara com os restantes colegas. Tem também aqui um ponto de lança que é o Mikautatsch. Mikautatsch, que é o ponto de lança do Metz, que também tem um valor de mercado bastante curioso para esta seleção. À cabeça, o selecionador da Georgia, o francês Sagnol, e em termos de jogo, em termos da Georgia, a Georgia que defrontou o Montenegro no dia 9 de junho, é uma seleção que opta por três centrais, lá está, é tática, esquema, estrutura da moda, os três centrais com dois alas, guarda-redes o titular, Mamar Dashvili, e depois lá está o Kevicha naquele trio mais ofensivo e o tal ponto de lança, o Mikautatsch, o ponto de lança do Metz. A ver, vamos, parece-me que é uma seleção que tem ou que vai ter algumas dificuldades, até porque neste grupo temos Portugal, que é dos grandes candidatos a ficarem primeiro nesta fase de grupos, e a Turquia, que teve uma qualificação também muito boa. É um grupo, como já vimos, temos também o grupo da Croácia, em que a Turquia ficou na primeira posição, e temos a Shekia, não é? A Shekia, que vamos já também falar sobre esta seleção. Partimos para a seleção portuguesa. Ora bem, Portugal, a qualificação, eu acho que todos vocês já sabem, portanto, quem está a assistir este vídeo, Portugal fez dez jogos, dez vitórias, fez o pleno, estava aqui a tentar procurar, no grupo da Eslobáquia, Luxemburgo, Islândia, Bosnia, Herzegovina e Liechtenstein. Portanto, Portugal faz o pleno, dez-dez, em termos de seleção, à cabeça, com o técnico Roberto Martínez, em relação aos jogadores, aos convocados, aos 26, vocês também já têm um conhecimento. E depois, a forma de jogar, e isto é relacionado com a República da Irlanda, o jogo foi disputado ontem em Aveiro, portanto, apareceu aqui com três centrais, Daló, Cancelo, e depois com o meio-campo com o João Neves, Bruno Fernandes, e num trio mais ofensivo, com o João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Não creio que a seleção vá iniciar o primeiro jogo, frente à Shekia, com três centrais de raiz, mas teremos que esperar. Depois temos a Turquia. A Turquia, nós já falámos sobre a Turquia, por causa, eu creio, da Croácia, ou seja, foi o grupo em que a Turquia ficou em primeiro lugar com 17 pontos, e a Croácia com 16, Peixe de Galos com 12. É curioso que a Croácia também faz dois jogos de qualificação, mas depois entra na Liga das Nações, e é interrompida esta fase da qualificação. Poderá ter aqui alguma influência influência naquilo que é os seus 16 pontos, mas, olhando para a tabela, a Turquia consegue o primeiro lugar no grupo D da qualificação, oito jogos, 17 pontos, e tem apenas uma derrota esta equipa turca, de sete golos sofridos em oito, mas tem 14 golos marcados. A seleção da Turquia, ao ficar na primeira posição, vem para o grupo de Portugal, e o que é que podemos contar com esta equipa turca? À cabeça o selecionador italiano Montelha, olhando aqui para o plantel da Turquia, que eu vou conhecendo alguns jogadores também, porque vou absorvendo um pouco o campeonato turco. Temos também logo Demiral, o jogador que outra hora estava lá em cima, o jogador com grande perspetiva de futuro, está agora a jogar, creio que na Arábia, Demiral, o centre-back, defesa central, temos também o Vardachi, Vardachi é o central canhoto, bom jogador, do Galatasaray, uma equipa que eu sigo muito, Selic da Roma, Salhanoglu, o médio do Inter, e este é bastante conhecido, Oskan do Dortmund, Ayane também do Galatasaray, temos aqui Orkun Koksu, o médio do Benfica, que os portugueses conhecem muito bem, o Ardar Guller, o jovem turco de 19 anos, também aqui do Real Madrid, e este jogador é muito bom, Haktor Koglu, é o extremo que joga mais à esquerda, por parte do Galatasaray, Will Massa também, também bom jogador, temos aqui Vildiz de Juventus, portanto temos aqui bons jogadores, em termos individuais, resta perceber se Montelha, o italiano consegue, colocar uma seleção turca, que em termos coletivos, possa lutar para passar à próxima fase. Olhando para o jogo da Turquia, a Turquia jogou no dia 10 de junho, frente à Polónia, a Turquia perde por 2-1, frente aos polacos, e eu acredito que a seleção da Polónia, não é assim tão forte, mas fica aqui, um indicador, da equipa turca, a jogar no 4-2-3-1, como eu falei, Bardac, e o central mais à esquerda, Haku Torkoglu, o extremo do Galatasaray, também aqui à esquerda, Salhanoglu e Kokxu, portanto tem aqui o meio campo, também forte, com Oskan do Dortmund, um trido meio campo bastante forte, e vamos ver o que é que esta equipa, Ardar Guller aqui no banco, Will Maas também no banco, ver o que é que esta equipa pode fazer, Dey Miral também, o que é que esta seleção turca pode fazer nesta fase, grupos, eu acredito que vem forte nessa tentativa de passar à próxima fase. Por último, temos a Shekia, a Shekia, para mim, acaba por ser uma seleção, é das poucas seleções que eu não tenho um grande conhecimento, a Shekia que fez uma qualificação no grupo E, nesse grupo, a Albânia fica em primeiro com 15 pontos, mas a Shekia também com 15 pontos, o que quer dizer, a Albânia está no grupo da Itália, da Espanha e da Croácia, portanto a Albânia aqui num grupo bastante difícil, e a Shekia está no grupo F, no grupo de Portugal, Turquia e Geórgia, a Shekia 15 pontos, exatamente igual a Albânia, as duas equipas apenas com uma derrota, curiosamente também com 12 golos marcados, a Shekia tem mais dois golos sofridos, portanto a Shekia acabou por se qualificar a 4 pontos, por exemplo, da equipa da Polónia, portanto há algum conforto da Shekia nesta qualificação, e olhando para o plantel da Shekia, à cabeça temos o selecionador Shekia, portanto Ivan Azeck, 60 anos, vai tentar então construir aqui uma equipa, com esse objetivo, para passar à próxima fase. se covar o guarda-redes aqui do Leverkusen, não é um guarda-redes titular da equipa alemã, temos aqui vários jogadores a jogar no Slavi de Praga, portanto nem modo interno, Jura Azeck, o lateral que esteve no Benfica, eu creio que não foi titular no último jogo, Jura Azeck, o lateral que também está neste Euro a serviço da Shekia, Soussäck é o médio bastante conhecido, e é o capitão do S-TAM, também cofal do S-TAM, tem também Barak da Fiorentina, mais jogadores de Cerny do Wolfsburg, tem Ljózek, Ljózek já é um jogador mais conhecido, do Bayer Leverkusen, e também à cabeça o ponta-de-lança Patrick Schick, e atenção a este ponta-de-lança, que pode ser um dos melhores marcadores desta equipa, tendo em conta o campeonato da Europa, com a Shekia, a Shekia que no último jogo, venceu por 2-1, a equipa da Macedónia do Norte, portanto o jogo foi no dia 10 de junho, a Shekia acaba por vencer, lá está uma linha 3 também, 3 centrais com 2 alas, um à esquerda e outro à direita, com o Soussäck provode os 2 médios mais posicionais, soltando um pouco Ljózek, e creio que depois Patrick Schick é o ponta-de-lança desta equipa, tenho aqui alguma dúvida, se é um 3-5-2, com o meio-campo a 3, não me parece com o Ljózek, este esquema tático pode estar errado, parece mais um 3-4-3, com o Patrick Schick no corredor central, e depois os corredores a serem para Ljózek e Kutcha, e depois o meio-campo a 2, provode com Soussäck. vamos esperar o que é que vai acontecer neste grupo, este grupo e a seleção portuguesa inicia um dia 18 só, apesar que o campeonato da Europa começa já a sexta-feira com a Alemanha e Escócia dia 14, em relação ao grupo F, vou apontar baterias para Portugal, portanto Portugal vai passar este grupo, e a segunda equipa que vou incluir para passar à próxima fase é a Turquia, portanto Portugal e Turquia, as duas equipas que vão então, na minha ótica, passar para a próxima fase. Portanto, demos por terminado o grupo F, demos por terminado todas as equipas dos grupos deste campeonato da Europa, não se esqueçam que na próxima quinta-feira, que é já amanhã, não, próxima quinta-feira, pois eu não sei se o vídeo vai sair no próprio dia, portanto se este vídeo sair no próprio dia, é hoje, quinta-feira, oito e meia, aqui no Youtube e também na outra plataforma, vamos fazer o nosso podcast, que é antevisão do Campeonato da Europa-Alemanha 2024, não se esqueçam de subscrever o canal, aquele likezinho, escrevam nos comentários quais serão as duas seleções que vão passar à próxima fase, os links das redes sociais da Academia das Apostas estão todas aí na descrição, e vamos embora, que comece o Euro, e que a nossa seleção consiga traçar um caminho vitorioso.